O programa Sintoresp está hoje em Atibaia, no Taó Hotel, para mostrar a sala de convivência inaugurada recentemente. Equipada com sala de jogos, descanso, informática e até biblioteca, o espaço leva conforto e sossego aos trabalhadores. O novo espaço para os emocionadores, como são chamados os funcionários do hotel, foi inspirado na Google, depois que a diretoria fez uma visita à sede da empresa nos Estados Unidos. Então, essa ideia veio da nossa diretoria, né? E a inspiração partiu de uma viagem que eles fizeram e foram visitar o Google, o espaço que o Google fez para os seus funcionários, né? E aqui a gente replicou um pouco dessa ideia dentro da nossa cultura, né? Dos emocionadores do Tauá. Moderno e eficiente, o local conta com amplo refeitório, salas de TV, jogos, leitura, descanso e informática. Depois que inaugurou essa área aqui dos funcionários, a gente fica bem melhor, né? Um lugar para descansar, a gente tem rede, tem aqui a sala de informática, serve para estudar, o pessoal vem aqui para jogar também. Tem a sala de jogos também, o pessoal gosta bastante. E eu estou curtindo bastante, todo mundo gosta, depois do almoço, todo mundo consegue estar descansando e voltar mais feliz para o trabalho, né? Agora eu estou pesquisando alguns cursos aqui para estar fazendo, né? É faculdade, na verdade. E é muito bom, cara. A gente consegue aproveitar bastante. A importância para os nossos emocionadores, que é como nós chamamos os funcionários aqui do hotel, é enorme. Por quê? Porque eles se sentem valorizados. Nós chamamos os funcionários como emocionadores, por quê? Porque nós acreditamos que a função deles é emocionar os clientes. E o que nós pensamos, se eles não estiverem emocionados, se eles não estiverem felizes, como é que eles podem passar isso adiante? Então, assim, nós criamos esse espaço exclusivamente para eles, para horários de descanso, intervalos de refeições, ou antes de sair, chegar ao trabalho, quando chega antecipado, ou quer estudar, ou quer fazer pesquisas, ou quer descansar, ele tem todo esse espaço aqui dentro. Para o gerente geral, Odair Gonçalves, até o rendimento dos emocionadores melhorou depois da inauguração do espaço. Nós trabalhamos muito com pesquisas, pesquisas internas, tá? E assim, a felicidade deles na inauguração, eles ficaram encantados. Nós fizemos um segredo, nós barramos tudo, ninguém entrava, fizemos uma coisa assim, para que eles realmente fossem surpreendidos. E assim, a repercussão foi maravilhosa. Isso não somente deles, chegamos a ter comentários de parentes, de mães, de pais, que realmente ligaram para o hotel, fizeram comentários super positivos pela valorização dos filhos, pelo respeito à família que está aqui dentro. Um dos espaços mais concorridos depois do almoço é a sala de descanso. Bem climatizada, com 10 redes e puffs, o local é ideal para tirar um cochilo. Esse espaço aqui, essa salinha de descanso, meu, quietinho, escurinho, você vem todo dia mesmo? Ah, todo dia, todo dia, no horário de almoço, assim, eu passo por aqui para descansar um pouco, que é bem bom aqui, né? Legal. Você pode dizer que esse espaço dentro da sala de convivência é o melhor de todos? É, é o melhor. Aqui, a sala de informática de lado, são os melhores lugares para frequentar aqui na sala de descanso, viu? É legal. E o que que esse descanso, esse soninho, essa balançada na rede, impacta no seu serviço depois que você volta? Ah, me deixa bem relaxado, bem tranquilo, né? Dá até incentivo para trabalhar mais depois de um descanso desse, né? Na rede, qualquer lugar que tenha uma rede dessa, pode descansar. A sala de jogos também é bem disputada. Os emocionadores se divertem com os jogos de baralho, pebolim, ping-pong e sinuca. Falo com a garçonete Lohane Ramos e com o garçom Israel Teixeira. Eles acabaram de jogar uma partidinha de sinuca aqui e eu queria ouvir de você, Lohane. Qual que é a importância da inauguração desse espaço de convivência? O que que vocês fazem logo após o almoço? O que que você mais gosta de fazer aqui? Então, eu gosto mais de divertir, né? Porque na hora de trabalho dá para a gente brincar, divertir com os colegas, eu divisto bastante aqui. E o que eu mais acho que o mais importante é a convivência, a gente conhecer outros setores também, que é todo mundo junto, brincando, se divertindo, descansando junto. Eu acho que foi bem legal, bem bacana do hotel fazer essa parte só para os funcionários. E você, Israel, desde a inauguração desse espaço de convivência, o que que você mais utiliza aqui? E qual que é a importância desse espaço para você, trabalhador? Olha, o espaço mais importante para mim é que é onde a gente pode se divertir com nossos colegas. E eu achei muito bacana aqui também pelo fato de a gente ter uma distraída, sair um pouco daquela rotina, sabe? Quebrar aquele gelo entre os colegas e essas coisas. Aqui é mais para a gente passar o tempo, essas coisas. Legal, agora a pergunta que não quer calar. Quem que ganhou esse jogo aí? Eu. Nosso sindicato apoia atitudes que beneficiam e valorizam os trabalhadores da categoria. Responsável pela Regional Atibaia, o diretor Francisco Mendes elogia. É muito louvável a empresa, os trabalhadores, isso mostra que a empresa está preocupada em ter... Como nossa categoria é muito transitória, é um pessoal que circula muito, demora, fica pouco tempo. Então, eu acho que com isso vai melhorar o tempo de permanência dos trabalhadores na empresa. Porque não é toda empresa que tenha isso, mas eu creio que daqui para frente cada um vai começar a imitar umas às outras para que possa melhorar e ter um trabalhador mais tempo na empresa. Porque na área de serviço, em hospedagem, é muito importante o trabalhador estar há muito tempo. Então, isso vem e pega a confiabilidade. O hóspede quer ter sempre as mesmas pessoas atendendo. Isso é muito importante para a empresa e para o trabalhador também, porque a pessoa passa a ser promovida, passa a ter... É um plano de carreira, né? Quer dizer, então isso é muito importante, isso. O Sintoresp, eu trabalho há 32 anos na hotelaria e eu nunca percebi, assim, e acredito que a própria diretoria também do Sintoresp pode falar, uma parceria tão forte quanto nós temos. Realmente, portas abertas do Sintoresp, nós vimos o Sintoresp como um parceiro, que está aqui para ajudar, e não para perseguir ou para prejudicar a empresa. Então, assim, portas abertas total e liberdade para conversar com nossos funcionários e fazer com que eles realmente entendam a importância de ter o sindicato do lado deles, junto com eles e junto com a empresa. Que nós realmente concordamos, pensamos que é um parceiro e não uma pessoa que vem para prejudicar. O Sintoresp, o Sintoresp, o Sintoresp, o Sintoresp.